E aí E aí E aí E aí Pode abrir não Madre não E aí 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 Que cara porrada é essa Julia Olha pra mamãe Tava fazendo maquiagem Tava fazendo maquiagem da tia Deixa eu ver Olha pra mamãe Mostra o olho O olho Jesus ela passou maquiagem Não pode beber E é bebê Só acertou um olho Só um olho Tia É Você vai pra onde Maquiada Passear É bebê Tchau Deixa a mamãe falando sozinha Tchau